Fala aí galera, boa tarde. Queria mostrar pra vocês como que tá os meus rabos de macaco. Estão com bastante muda. Uma haste só, olha só o tanto de muda que ela tem. Apenas uma haste, olha só o tanto de muda. E essa aqui, olha o tanto de botão que ela tá trazendo. Complexo B, eu coloquei nelas. E anticoncepcional. Aqui é um muda pequeno, já com bastante botões. E aqui tá mais lotado de botão ainda. Vale a pena, viu pessoal? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.